Olá, hoje eu vou apresentar o meu projeto de pesquisa do doutorado, que é uma fase inicial mesmo de construção da pesquisa. Eu optei por trabalhar com a avaliação considerando o poder simbólico que ela tem em nossas vidas. Estamos o tempo todo avaliando e sendo avaliados. E essa avaliação tem um suposto poder de dizer se somos capazes ou não, de afirmar se podemos seguir adiante ou não. Na educação, critérios e formatos de testes muitas vezes servem de parâmetro para os professores desenvolverem suas práticas. No ensino de idiomas, promove visões e conceitos de língua. Testes de língua estão sendo interpretados como currículo de fato e tendem a ser mais influentes do que resultados de pesquisas sobre o construto da língua. Como pesquisadora dentro da área da linguística aplicada, ou seja, uma área que olha para os diversos âmbitos da vida social, onde a linguagem desempenha papel central, eu observo a nossa realidade atual de globalização, reconhecendo o quanto essa globalização é complexa e os seus diferentes efeitos na sociedade. Eu olho para o inglês e a função que ele tem desempenhado como língua franca em determinados contextos. Então, significa que eu vou olhar para o inglês e para esse ensino de inglês considerando que falantes de diferentes origens estão negociando e construindo sentidos em grande parte através daquilo que chamamos de língua inglesa. É importante também destacar qual é o meu conceito de língua no trabalho. Eu penso em linguagem através de teorias de translanguaging, de translinguagem ou práticas translinguas. Além disso, eu ainda busco suporte em teorias de multiletramentos e letramento crítico para pensar em como desenvolver uma avaliação que seja tanto condizente com essas teorias de linguagem, língua franca e práticas translinguas, quanto uma perspectiva que reconheça que a compressão do espaço e do tempo, da globalização, produz e é produzida por novas formas de comunicação entre os sujeitos. Eu acredito, portanto, que trazer todo esse aporte teórico para repensar os processos avaliativos no ensino de inglês possibilita criarmos espaços de construção de sentido em inglês de modos menos normativos e que focalizem aspectos colaborativos e reflexivos nas práticas de ensino e aprendizagem de línguas. Ou seja, tenho como objetivo repensar teorias de avaliação considerando a minha responsabilidade e minha agência como professora e pesquisadora na área. E quando olho para tais teorias, tento fazer isso de forma local, não o simples reproduzir desses autores e teorias, mas uma releitura, uma interpretação que seja condizente com o meu contexto e as necessidades dele. O meu objetivo é, portanto, ressignificar, construir práticas avaliativas de um curso de inglês a fim de contemplar as demandas comunicativas e pedagógicas dessa determinada realidade local. Tais demandas são observadas a partir de uma ideia de comunicação com base em preceitos no inglês como língua franca e práticas translínguas, consoante a estudos de multiletramentos e letramento crítico. Para fazer esse objetivo, eu pretendo desenvolver uma pesquisa-ação colaborativa. Uma pesquisa-ação se caracteriza como um pesquisador que observa uma determinada realidade e ao invés de apenas escrevê-la, ele deseja agir sobre ela também. E colaborativa, porque eu pretendo fazer todo o processo em conjunto com outro professor pesquisador. Quais são os meus planos para desenvolver esse objetivo e essa pesquisa? Primeiramente, eu preciso olhar para o local e para a instituição de ensino escolhida, pensando nos sujeitos, ou seja, alunos e professores, e analisando como a avaliação realmente acontece nesse local. Depois dessa primeira análise, eu pretendo desenvolver e aplicar avaliações durante um semestre de inglês em uma turma, juntamente com o meu professor colaborador. Tendo feito essas avaliações, nós vamos refletir a respeito de suas implicações e seus efeitos e trazer a discussão e essas reflexões para os demais professores de inglês dessa mesma instituição. Lembro que esse é um trabalho colaborativo, então todas as fases aqui descritas vão ser feitas em conjunto com esse outro professor. Como vocês podem ver, eu apresentei aqueles processos de forma circular, porque a pesquisação não tem uma linearidade, então não necessariamente eu vou seguir exatamente aquela ordem. O que eu gostaria com a minha pesquisa, portanto, é pensar na possibilidade de uma avaliação que vislumbre o potencial do desenvolvimento do meu aluno e seu engajamento social e crítico. Pensando em um ensino de inglês, que tem como objetivo dar suporte para que o aluno haja em seus espaços, para que o aluno expanda seus repertórios linguísticos e semióticos e para que ele desenvolva uma consciência intercultural, linguística e retórica.